o salve jovens eu sou o gabriel e cara hoje com o insano com o bravíssimo tá cama coração indomável não tenho a mínima ideia de quem que é a música baseado em uma mano é aquele e é aquele bagulho do rpg né caralho é 5 aqui é mano não consigo ver as tambi nunca mas cara eu acho eu entendi é daquele mangá que mangá daquele rpg que tem de ai cara de tipo demoslayer não é eu acho que é isso produção o produto é kelly vim e tipo é o que participação ou a produção dela não entendi letra voz mix master taca instrumental a peça mental é dela a edição do zoom realização taca cara é mais triste vamos ver se eu pego alguma coisa porque bem perdido nisso a última vez teve uma música e não pra queza que a gente vê que a força existe a natureza que se esconde mas na ep é da inspiração da água seguir o preço que eu paguei por isso me fez refletir desculpa tem legenda né o boiano aqui de cada sonhei ser forte a vida toda eu consegui o cara que eu paguei por isso me fez se refletir se fale seus erros não escondem nada todos eles se escancaram bem na sua cara medo de perder alguém o medo de não conseguir proteger como mortais o equilíbrio é dar sentido ao poder se eu dei sentido ao meu não sei a paciência é uma virtude uma das poucas que eu nunca conquistei a esperança é uma tortura e sinto que isso eu sinto tanta falta de você e tão só treinando nossa nova geração de hoje ontem não sejam os de hoje e que o amanhã seja só e como raio na manhã é de respiração do rai e eu preciso ser o melhor e cumprir o meu papel e eu não vai dará de frente um pilar em frente para provar ele é um pilar um pilar tipo atual ou já foi antigo atual ou já foi antigamente por isso que tá treinando a nova geração cara que da hora o louco a arma dele é um muchaco que foda de mentirinho é um exterminador que entrou na mão na mansão a mansão seria o lugar de onde que os caçados vão certo tipo igual o quartel lá dos dos rachiros e tudo mais os caçadores quando tinha 14 junto com seu irmão mais velho que tinha 17 eles foram enviados para a seleção final e concluíram como fosse caralho eles nunca passaram pela seleção se não afinal foram para azar então a minimidade de ontem hoje vocês estão na minha mão presos numa função ingrata mas tão foda mano eles tão foda bateria boa cara não é 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 o segundo a voz mano muito boa é é caralho que da hora é é o mais triste cara que dá eu gostei é Que demônio vai carar De frente um pilar Em frente pra provar que eu sou Que eu sempre sonhei em ser Indomável Eu sou indomável Caralho, Taika Que música boa, cara Que música da hora Sobre a história do personagem Não peguei muito Peguei muito pouco Mas eu gostei, cara, do personagem Ele aparenta realmente ser Um cara foda, mano No sentido de, tipo, pesado Vamos dizer assim, do passado Que parece que aconteceu muita merda ali Tanto até a morte do próprio irmão ali Não sei o motivo Ele tem cara que morre, mano Não sei porquê Mas aquela imagem dele E esse tom até mais triste da música Me remete a que ele deve morrer Não sei Tirei isso aqui do cu Mas o que me aparentou Apareceu Gostei do beat, cara Da música Ficou muito bom Gostei muito dessa bateria Principalmente Ficou muito na minha cabeça E eu gostei da voz do Taika E da interpretação, assim Dessa forma que ele cantou, no caso E a segunda voz Que ele fazia O reforço, né Não sei como chama Ficou bem da hora, cara Olha o flow que já mudou Ah, é muito bom Taika, né, cara O cara tem um talento Puta que pariu, mano Que homem foda, cara E tipo Gostei no começo Quando vem a segunda voz E vou Acho que umas Quase duas vozes de fundo Em cada lado Repetindo a última palavra Que ele fala Acho que é mais ou menos pra cá Nada Pura, cara Com fone Eu não sei se vocês vão conseguir escutar Mas com fone Eu consigo escutar os dois lados Ele cantando Falando, cara Nada É nada, né? É Nessa finalzinha Ficou meio bom E depois Acho que é no refrão, né Que tem outra segunda voz Aqui, olha Isso que parece muito Cara que tá morrendo Que vai morrer, cara Vou morrer com um sorriso Mas gostei do visual Do personagem também Da edição, cara Uma edição simples Por causa do que tem Do nova Eu acho que deve ser do Eu fico falando mangá, cara Do RPG, tá ligado? Das imagens Ilustração que tem, né? Então são poucas, eu acho Isso que deve ser Uma edição mais simples Mas mesmo assim Eu gostei muito Desse tom de tipo Chovendo Tipo Um jogo de câmeras, tá ligado? Tipo a do A do Que eu já vi aqui Uma pessoa que também faz Isso é o A Cache Cruz Eu gosto, mano É interessante Eu acho até bonito, tá ligado? Mais estático assim Uma imagem Mas é isso, cara Música incrível Curti o personagem Com pouco que eu conheci dele Me interessei mais, cara Pra ver sobre esse RPG, cara Onde que eu consigo achar, mano? Sobre Esqueceria o nome do personagem Que é a mansão Eu lembro que eu tinha pesquisado, cara Da última vez Mas eu não lembro o que que deu Será que eu consigo achar um resumo Alguma coisa no YouTube, mano? Tem um canal no YouTube Aí eu Burro pra caralho Viajando aqui Em quantos vídeos? Cara, eu vou dar uma olhada, mano Eu acho um vídeo em si Só explicando a história Alguma coisa Se tiver Eu gostaria que vocês recomendassem Também, galera Eu não tenho a mínima ideia De como funciona, cara É, eu vou ter que dar uma boa olhada aí Cara, que essa que foi a última música Que eu ouvi do Taka Que eu achei bem da hora, mano Não, isso que é outro Mas é isso, então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se puder, deixa o like Se inscrever no canal Eu agradeço Até a próxima E falo